104 mil mortes, a pandemia que virou genocídio. E sabe o que está acontecendo aqui em Minas Gerais? Desde ontem, já tem mais de 40 horas, tem 200 policiais militares no sul de Minas, na cidade de Campo do Meio, e querem remover, retirar 453 famílias em plena pandemia. Imagina, presidenta, está igual o diabo gosta, ou igual o Zema manda. O vírus viajando e o sul de Minas, que já está com um número de infectados muito grande, passando por esse vexame, essa covardia do governador mandar fazer despejo na pandemia. Presidenta, a minha opinião é que nós não devamos votar absolutamente nada na Câmara de Deputados, enquanto não for pautado o projeto Despeso e o Zero na Pandemia. É um projeto de lei da deputada Natália Bonavida, assinado por vários deputados. Eu sou signatário também e existem vários outros projetos como esse. Porque parece óbvio, né? Como retirar as pessoas das suas casas, das suas terras, num período de pandemia, num período onde nós já passamos 104 mil mortes. Isso só pode passar mesmo pela cabeça de um governador insano e insensato, ou de um presidente da República insano e insensato. Infelizmente, no Brasil e em Minas Gerais, é isso que está acontecendo. A Comissão de Direitos Humanos, através do Hélder Salomão, nosso deputado, já solicitou ao governador que a gente faça uma reunião. Já tem mais de 80 deputados solicitando essa reunião ao governador Zema para retirar as trocas. O julgamento deste caso, desta fazenda, está previsto para o final de agosto. É uma usina falida e essas famílias estão lá muitas há mais de 20 anos na terra. Então, portanto, não há que se ter esse despejo, muito menos em época de pandemia, quando nós estamos para aprovar um projeto, proibindo que isso aconteça. Eu peço novamente aos deputados do Novo para enquadrar esse governador. Não é possível. Ele deu um prazo agora até meio-dia e disse que a polícia vai avançar sobre as lavouras e as famílias. Lá se produz café, mel. Lá é uma região muito rica. Aqui é a escola que eles ontem tiraram as pessoas de lá. Aqui é uma menina que está lá defendendo o seu local de moradia, a sua terra. Não é possível. O governador não sensibiliza nem com isso. Mandar destruir terra, colocar tropas da polícia militar de madrugada para espantar, para amedrontar as famílias. O pedido que a gente faz, eu termino aqui, presidente, é um pedido encarecido. Não é possível um governador agir na pandemia com tal grau de covardia. A palavra de ordem que já está sendo dita em Minas Gerais é fora Bolsonaro e leva o Zema junto, porque não é possível que o vírus valha mais do que a vida humana. Muito obrigado, presidenta. Eu espero que a gente não aprove nada enquanto esse projeto não for aprovado. Aliás, é um compromisso que todo deputado tinha que fazer. ou pelo menos que esse Zema retire os policiais de lá antes que aconteça lá um conflito de grandes proporções porque as pessoas vão reagir. Desde ontem... Muito obrigada, deputado.